E uma coisa interessante galera, sobre os dois consoles é que tanto o Xbox como o Playstation 5 né, eles tem serviços por assinatura que funcionam como se fosse uma Netflix né, então você paga um valor mensal e você tem acesso a todo o catálogo aqui no Game Pass, são mais de 100 jogos de alta qualidade né, eu vou dar uma passada aqui breve, bem rápida, só para que vocês tenham noção do tanto de jogo bom que tem aqui. E um detalhe galera, aqui com o Xbox Series X né, todos os jogos que são exclusivos do console chegam diretamente no Game Pass, no Day One, então no dia do lançamento cara, ah vai sair um jogo novo exclusivo de Xbox, vai estar aqui no Game Pass incluso na sua assinatura para você jogar tranquilamente sem nenhum problema. No Playstation 5 também tem um serviço por assinatura, porém funciona um pouquinho diferente e eu vou mostrar para vocês também agora. Então galera, aqui no PS5 a gente tem o mesmo tipo de serviço né, de jogos por assinatura, como eu falei, igual lá no Xbox, aqui é a PS Plus né, no Xbox é o Game Pass, aqui você paga também um valor, no caso a diferença é que no Game Pass você pode fazer um plano pagar mensal, já aqui no Playstation você tem que fazer um plano no mínimo de 3 meses, aliás 1 mês, 3 meses, semestral ou anual né. Então você não tem como fazer aquela assinatura individual de um mês, mas também tem vários jogos, muitos jogos bons chegando aqui no catálogo né, porém diferente do Xbox que coloca seus jogos exclusivos no Day One para os assinantes, aqui no Playstation a coisa é diferente né. Tem muitos jogos exclusivos sim aqui, porém se você quiser jogar um Spider-Man 2 por exemplo, que é um lançamento aí de Playstation 5 né, você vai ter que comprar o jogo, ele não vai estar aqui no serviço por assinatura. Então esse é um ponto que pode fazer diferença na sua escolha aí. E aí E aí